Depois de um dia quente e abafado em pleno inverno, o tempo deve mudar nas próximas horas aqui no estado. Há risco de temporais com ventos fortes entre hoje e amanhã. O motivo é o avanço de um ciclone extratropical que está se formando sobre o Uruguai e deve atingir principalmente a região sul. No Uruguai, os ventos podem passar dos 100 km por hora, mas a previsão do 8º Distrito de Meteorologia é de que o sistema de baixa pressão perca força até chegar ao estado. O extremo sul gaúcho deve ser a região mais atingida. Por lá, as rajadas podem chegar a 80 km por hora e formar ondas de até 5 metros de altura em alto mar. O motivo de preocupação sempre existe quando se trata de um sistema bastante intenso com esse ciclone da informação. Acredito que os maiores problemas se dêem em alto mar e na região costeira, portanto, para navegação marítima, do que propriamente na área continental. Na região sul, também há risco de granizo e alagamentos. A chuva vai se espalhar por todo o estado, mas as condições de tempo devem ser menos severas nas demais áreas, incluindo Porto Alegre. Teremos chuva, mas já sem uma intensidade tão grande e as rajadas de vento também sem uma intensidade tão elevada, sem ventos que devem soprar entre 40 e 60 km por hora. O meteorologista lembra que a formação de ciclones extratropicais é comum nessa época do ano. Principalmente em função do desnível das massas de ar que estão nos atingindo. Nós temos uma massa de ar bastante quente hoje, dentro de dois dias, 48 horas, um pouco menos, já teremos uma massa de ar fria. Esses contrastes levam à formação de sistemas de alta instabilidade. Os prognósticos indicam que o ciclone vai ter uma passagem rápida. Em menos de 24 horas, ele deve se afastar do Rio Grande do Sul e dar lugar ao frio. Na quinta-feira, pode até gear em pontos isolados do estado.